Hey galera, meu nome é Jason e estamos aqui em um Dica de Desenho Extra pra vocês Quase que um Dica de Desenho Pocket, né? Aqui, hoje no dia 30, ao invés do vlog clássico que a gente costuma fazer Vou passar essa Dica de Desenho porque no mês passado, se vocês lembram, não teve Dica de Desenho Então nesse mês, pra compensar vocês, porque eu sei que vocês gostam disso Eu tô trazendo aqui esse Extra Especial pra vocês esse mês E lembrando aqui que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Método Fan Art E aquele curso que você já conhece é da Mayara Rodrigues, que tem um dos maiores canais de desenho aqui do YouTube brasileiro E ela lançou esse curso exatamente pra ensinar você a fazer o que ela faz Fazer desenho naquele mesmo nível, naquela mesma qualidade das artes dela Então esse curso é recomendado não somente pra quem tá começando a desenhar, né? Que quer pegar as noções básicas, o que ajuda também bastante Mas pra quem já tem noção de desenho, pra quem já é um pouco mais experiente E quer aperfeiçoar as suas técnicas Lembrando que também, por ser um curso online e com pagamento único Ele é muito mais barato do que as escolas normais de desenho Que você vai ter que fazer o pagamento mensal E você tem todo o lance de locomoção e tudo mais Além do fato, claro, de se você não estiver na cidade onde tá, quer a escola Você tem que se locomover às vezes pra outra cidade Ou realmente fica impossibilitado de fazer o curso O curso na Mayara, ele é totalmente online Então, se você tá vendo o meu vídeo, você consegue fazer o curso Você tem toda uma área de contato Onde os alunos interagem, onde você pode levantar suas dúvidas E você vai ser respondido pela Mayara em pessoa E é claro, eu tô anunciando aqui pra vocês Que tá rolando uma promoção do curso Que custa normalmente R$197 Por tempo limitado ele tá por R$87 Então é algo que vale muito a pena pra você tá conhecendo Lembrando sempre, eu falo aqui A Mayara dá 7 dias de garantia pra você Se você entrar no curso, por algum motivo você não gostar Você tem 7 dias pra entrar em contato e receber o seu dinheiro integral de volta É um sinal de que o curso é de qualidade, que ela confia De que ninguém vai pedir o dinheiro de volta Porque vai gostar do curso que tá fazendo Então, o link tá aqui na descrição Entre lá, se inscreve, assiste o vídeo E comece a fazer o curso que tenho certeza que vai valer a pena E apesar de essa dica de desenho não ser necessariamente de desenho em si Ele é uma dica que vai ser bem útil pra quem quer fazer quadrinho principalmente Porque você já ouviu falar daquelas folhas com aquelas margenzinhas, né? Que é a folha própria pra quadrinho Mas fica pensando, e aí? O que eu faço? Depois minha folha vai ficar lá com um retângulo azul no meio dela? Então eu vou ensinar aqui pra vocês rapidinho Como que você pode, pelo Photoshop Tirar essas linhas azuis e deixar o seu desenho Enfim, só com o que você quer mesmo que esteja nele Esse tutorial é bem simples Pra aí você vai precisar só do Photoshop mesmo Você não tem que baixar nenhum ADD-ON Você não tem que baixar nenhum plugin, nada Só o próprio Photoshop mesmo que você vai usar E aí, claro, você vai precisar das folhas aqui Que você escaneou Eu vou usar aqui três exemplos de três páginas Pra mostrar como é que tira o azul, né? Aqui você pode ver as marcações da página e tal certinho Essa página aqui também Se você pegar tem as marcações aqui Na lateral, enfim E esse desenho aqui é um daqueles desenhos em que eu fiz O RAF, né? O esboço do desenho com azul Você consegue ver aqui Espero que aquela qualidade do vídeo Esteja mostrando certinho Mas dá pra ver aqui claramente Pelo menos pra mim O azul do esboço do desenho Enfim, pra quem não sabe Um dos motivos por qual você faz o esboço em azul É exatamente pra ele se diferenciar Do traço final feito a lápis E assim você não confundir Tanto quanto você tá desenhando o mesmo Quanto pra depois você fazer exatamente Este processo de retirada Desse azul digitalmente Eu vou fazer um vídeo específico Falando sobre a questão do esboço azul Aguardem aí que sai rapidinho Lembrando que isso não é um processo perfeito, né? Assim, não vai fazer milagre Mas ele vai ajudar já bastante Você a retirar o azul Por exemplo, você vê que esse azul aqui Nessa folha Ele tá muito acinzentado Então ele não vai sumir muito Você vai precisar de um pouco mais de tratamento Pra tirar ele Mas isso também é tranquilo Com a folha aberta aqui Você vai vir na parte da camada da folha Você pode apertar os botões Ctrl-U E aí ele vai abrir essa janela, né? De matriz e saturação Ou você também pode clicar aqui Com o botão direito na camada No caso dessa camada aqui Nem vai dar muito certo Porque ela tá bloqueada Vamos desbloquear a camada aqui Dando dois cliques Aperta OK Desbloqueia a camada Não sei por que não tá aparecendo Deveria aparecer aqui na opção Com o botão direito Mas não sei por que não tá aparecendo Aqui, ó Mais fácil É por aqui Eu que tô moscando Não é com o botão direito Então você vai vir aqui Ou você aperta o Ctrl-U Como eu falei Você vai vir aqui em imagens Adjustments, né? O ajustos no seu Photoshop Se ele tiver em português Aqui em matiz e saturação Você vai ter até aqui a opção, ó Ctrl-U Marcando aqui na frente Você clicou e vai abrir esta tela Nesta tela aqui Você vai ter as opções de cor Opção de saturação Opção de luz Por enquanto você não mexe em nada aqui Você vai vir nessa caixa aqui, ó Que tá Master Vai selecionar aqui As duas opções que a gente vai mexer Pra tirar o azul É o Ciano E o Blues, né? Os azuis E o Ciano Da imagem Então primeiro a gente vem aqui Por exemplo No Ciano Você vem aqui na parte de luminosidade Lightness E coloca no máximo Olha o que você vai reparar Como isso aqui já sumiu, ó Se você for descendo Ele vai se tornar até mais preto Vai subindo, ó Como ele some Aí a gente vem aqui no Blues Também Faz o mesmo processo Você pode ver Que quando eu fiz esse processo Toda a página Todo o azul da página O azul lá da página Ele saiu, ó E a página Ficou mais preto e branco Você deu ok Nesse caso Você pode ver Que ainda ficou Um pouco da marcação aqui Em cinza Porém quando você fizer Um pingo de tratamento Aqui nessa página Ela já some Mas se você olhar Olha como estava antes a cor Com o azul bem mascarado E depois que a gente fez Todo esse processo Como que ficou, né? Você consegue ver aqui pelo histórico Como o arquivo estava E aí como eu disse Um simples tratamento Já resolve isso aqui Se você vier aqui por exemplo E colocar aqui em Level Você nem precisa mexer muito Nessa parte aqui E esse efeito Ele já vai sumir Claro que aqui Como eu estou trabalhando Também com uma página Que tinha lápis O lápis ele some um pouco também Mas quando você está Trabalhando com a página Fechada Você vê como a caneta Ela sobressai Ela fica, né? Nessa página aqui A gente tem um efeito parecido Porque como eu disse No começo Esse azul aqui Ele está bem acinzentado Mas a gente pode trabalhar Na mesma forma Então Ctrl U Vem aqui em Master Seleciona Blues Coloca a luminosidade no máximo Seleciona Ciano Coloca a luminosidade no máximo Aqui no caso O nosso Ele nem sumiu direito, né? Ele só ficou mais cinza mesmo Ele perdeu a propriedade do azul Ficou mais cinza Mas aí novamente A gente pode fazer uns tratamentos Aqui na página E isso vai sumir É claro que essa página Aqui também está com o lápis, né? Eu não tinha uma página Direto na caneta Aqui pra mostrar pra vocês Eu escaneei uma página de Makai Porém o azul Ele mal aparece na página Eu posso até abrir aqui pra vocês Pra demonstrar Mas ele mal aparece Não sei nem se o vídeo Vai conseguir captar De qualquer modo Você selecionou aqui E com esse simples tratamento Você já consegue fazer Todo aquele azul sumir É claro que fica ainda Uns requisitos de azul Você consegue ver aqui Por exemplo O que ficou E isso vai ir do seu tratamento mesmo Mas pelo menos o grosso Você conseguiu tirar Aqui você vai apagando manualmente O que você tem que fazer na página Normalmente mesmo O processo Isso facilita o processo Ele não resolve o seu problema 100% E vamos aqui pra esse desenho Por último Se pegar aqui novamente Como você pode ver Dá pra reparar bastante No azul que tem No desenho Do esboço que eu fiz Mesmo processo Vou até fazer aqui da outra forma Você vem na Image Aqui em cima Ou imagem Ajustes E Matiz e Saturação Que é o Ctrl U Vem aqui Seleciona Ciano Coloca no máximo Seleciona Blues Coloca no máximo Sempre a luminosidade Você não mexe em Saturação E não mexe nesse Rue que deve estar Rue né Rue Rue BR Enfim Mas que deve estar Matiz em português Se o Photoshop estiver em português Você vem aqui no máximo E você consegue reparar A diferença que isso fez No desenho Vou mostrar aqui Até melhor Se eu voltar aqui Você vê como o desenho estava Toda a folha Inclusive estava azulada Você consegue tirar tudo isso E ficar Permanecer só com o lápis Do desenho Então isso é algo muito útil Para você Conseguir fazer O esboço feito em azul Ele sabe para você Conseguir retirar Sim Inclusive o hooling Eu tenho feito Com essa técnica Eu passo do azul direto Para a finalização A tinta Com o nanquim E assim Quando chega no Photoshop Não, não preciso apagar o desenho Não preciso tirar nada de lado Quando chega no Photoshop Eu faço esse processo E o desenho já fica Perfeito do jeito que eu quero Eu vou demonstrar aqui Com a página Que eu falei que eu escaneei de Macai Porém ela está Muito, muito claro A margem Porque ela é um outro padrão de folha Que eu peguei Então mal é possível ver A margem dela Mas caso vocês consigam Enfim A gente faz aí Se você reparar Está muito fraquinho Você consegue ver aqui Talvez Não sei Está muito, muito clarinho Esse azul Aí a gente pode usar O mesmo procedimento Vem aqui E olha Some aqui Completamente O azul Que estava na folha Como eu disse Ele está muito claro Mal dá para vocês verem Mas quando eu aplico o efeito Ele some completamente Esse azul E o restante aqui Continua Perfeitinho No desenho aqui Eu não tenho nenhum azul Nada que dê para Mostrar de verdade Ah, aqui talvez Vocês consigam enxergar melhor Essa parte Que são as informações Da folha E aí eu executando O procedimento Como elas já some Ela fica bem mais clarinha Se eu fizer Aí Nesse caso Eu consigo fazer Aquele processo Com mais facilidade E mostrar para vocês Que não afeta o desenho Eu subo aqui Subo aqui o preto Reparem Estava assim Se eu pegar aqui Pelo histórico Quando eu abri Estava esse azul lado Quando eu fiz o processo Ele ficou um cinza Muito clarinho Quase invisível E por fim Ele já some quase completamente Eu vou fazer um tutorial Só sobre o tratamento De página Que é uma parte Mais complicada E tal Não é só fazer Essa questão aqui Do Dos levels Eu espero que isso aqui Tenha ajudado vocês A sumir um pouco Com essas marcações Que tem na página Com o azul Que você fizer E aí Deixar o seu desenho Mais lindo Para você poder trabalhar E deixar a sua página Pronta No final Bonitinha Beleza E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que ele tenha ajudado vocês Lembrando que Essa dica Você viu aí no final Não é Válida Somente Para retirar As marcações Das folhas Você pode também Retirar o esboço Que você faz A técnica Eu estou trabalhando Com o hooligan agora É fazer Todas as páginas Só em esboço azul E aí direto Para a tia Para eu poder retirar Todo esse azul Depois pelo computador E facilitar um pouco A velocidade De produção de hooligan Para que você sempre tenha um hooligan Sem atraso E se você chegou nesse vídeo Que é a primeira vez no canal E você quer saber Como você pode Por exemplo Votar nos vídeos Nas coisas que vão acontecer Aqui no canal Tem o link aqui na descrição Do nosso apoia-se A gente tem o nosso grupo De apoiadores Onde vocês podem Postar os seus desenhos Eu vou dar um feedback Onde vocês podem também Votar para os próximos temas Eu sempre faço A votaçãozinha lá E participar de concursos Para ganhar meus quadrinhos Para ganhar desenhos Enfim Várias coisas vão acontecer lá Eu estou trabalhando E várias outras coisas legais Para poder deixar o grupo Mais dinâmico E mais atrativo Lembrando que você pode Apoiar com um real por mês Só um real Você coloca ali no dedo Do seu cartão de crédito Se você tiver E vai embora Enfim Isso não faz diferença nenhuma Mas para mim Faz bastante diferença Então se você quiser apoiar Se é um apoiador Contribui aqui Para que a gente continue Lançando esse conteúdo É só dar um clique aqui Na descrição Então Deixa o seu like Caso você gostou Recomenda esse vídeo aí Para a galera que faz quadrinho Que você sabe Que quer aprender A missão de tec Ele pode ser útil Para eles E boa sorte aí Nos seus desenhos Valeu Falou É nóis Até mês que vem Que é daqui a pouquinho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri